Toda coisa que for aberta assim na frente, tipo um roupão, né, ou mesmo um casaco, a gente dobra, tá, fechando ele pra frente e virado pra você. Então, a gente fechou aqui, a gente coloca todas as coisas de fora pra dentro, tá, pra gente poder fazer um quadradão. Ou seja, bota o braço, botou aqui o pescoço, bota o outro braço, tá. Aí, dá até pra dobrar no meio, pra ele ficar menorzinho. E aí, vem dobrando ele aqui. 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 E aí, pra amarrar isso tudo aqui, pra fazer um pacotinho, e pra não perder essa faixa que amarra o roupão, você vai amarrar ele, ó, com a própria faixa. Você dá a volta assim, e aqui em cima você amarra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.